Ok, estamos aqui com o Gerson Dias, ele que é agente líder do Crede Bahia em Itabela. Gerson, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Gerson, você está sendo entrevistado aqui para o Sérgio Marinho Repórter, né? É um endereço eletrônico que eu criei no YouTube, um espaço, uma mídia diferenciada, onde as pessoas podem estar falando o que faz, onde as pessoas podem estar divulgando o trabalho. E, na verdade, é uma linha aberta onde todos os internautas terão acesso. E essa entrevista que nós vamos estar fazendo aqui agora com você é justamente para que as pessoas entendam mais como funciona o Crede Bahia. E por isso eu pergunto a você, Gerson Dias, quando foi implantado o Crede Bahia em Itabela? Sérgio Marinho, o Crede Bahia em Itabela foi implantado no mês de julho de 2005, logo no início do mandato do prefeito Juninho da Pé, o mesmo sentiu a necessidade, que a necessidade precisava de uma agência de microcrédito para ajudar os pequenos e micro empresários que estavam em seu negócio para investimento. Então, em parceria com o CETRAS, a CETRAS, hoje CETRAS, Secretaria do Trabalho e Esporte do governo do estado da Bahia, juntamente com o DESEI Bahia, que é a agência de fomento do estado da Bahia, foi implantado no município de Itabela a agência do Crede Bahia. Bom, estamos conversando aqui com o Gerson Dias, ele que é líder do Crede Bahia em Itabela. Gerson, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o programa de microcrédito que o Crede Bahia vem desenvolvendo no município de Itabelense. Esse programa, ele tem o benefício de ajudar os micros e pequenos empresários, pessoas que, às vezes, não têm condição de conseguir um investimento em outros bancos, então, o governo do estado criou, juntamente com a Secretaria do Trabalho, criou o programa para facilitar a vida das pessoas com juros bem baixos de 1,8. Às vezes, a pessoa que trabalha com perda de roupa, camelô, uma barraquinha de cachorro quente, tem um vasinho, e, às vezes, ela não tem condição de fazer um investimento alto. Então, uma parceria, a pessoa toma 2 mil reais, 3 mil reais, e vai pagando com juros de 1,8 meses para ajudar para beneficiar. Esse programa tem sido muito bom para diversos micros e pequenos empresários, cresceram bastante. Na Bahia, em todo o estado, a gente vê o crescimento e desenvolvimento que esse programa tem acontecido. Então, você afirma que o Crede Bahia em Itabela tem sido uma boa coisa. É um bem necessário. Com certeza, várias pessoas já foram beneficiadas por este programa aqui na cidade de Itabela e tem ajudado bastante pessoas. Então, o programa está bem. Nós estamos iniciando agora uma etapa, passando por um problema, e agora nós estamos recuperando, dando credibilidade ao Crede Bahia aqui em Itabela, para que o programa venha a crescer. Quais são as parcerias do Crede Bahia? O Crede Bahia tem uma parceria com o Desem Bahia, que é agente de fomento do governo do estado da Bahia, com a Secretaria do Trabalho, Esporte e Renda do governo do estado, e com a Prefeitura Municipal de Itabela, que tem sido um braço forte para que essa agência fosse implantada em Itabela e tem dado total apoio também para o nosso trabalho aqui, para que nós, sem a Prefeitura de Itabela, nós não conseguiríamos ir a lugar nenhum. Estamos conversando aqui com o Gerson Dias, ele que é líder, líder do Crede Bahia em Itabela. E esteve participando, eu fiquei sabendo que você esteve participando, de um treinamento, de uma capacitação que aconteceu do dia 29 de fevereiro a 5 de março. Gerson Dias, fale para a gente como foi essa capacitação, ela foi importante para o desenvolvimento da sua atuação aqui no município de Itabelense, através do Crede Bahia, à frente do Crede Bahia? Com certeza, foi uma parceria do Crede Bahia com a Prefeitura Municipal aqui de Itabela, que foi responsável por todas as novas despesas lá em Salvador, e pelo SEBRAE. O SEBRAE ficou responsável pela capacitação. Foi um treinamento bastante importante. Eu digo uma coisa, sério, eu aprendi muitas coisas, eu nunca fui fã de matemática, hoje eu sou fã número um de matemática, por quê? Porque eu aprendi muitas coisas nesse curso, como usar a contabilidade, os cálculos, enfim, é bastante, principalmente para nós, que também somos empreendedores, e que também somos administradores, é um curso rico, e que vem para ajudar bastante. Então, foi um treinamento muito bom, excelente o treinamento. Certo. Gerson Dias, vamos falar um pouco agora sobre a questão da inadimplência, como tem sido feita as negociações, diz que você pegou aí o Crede Bahia, assumiu o Crede Bahia com algumas inadimplências, muitas pessoas pagaram corretamente, no mês correto, e algumas pessoas, por uma ou por outra, não tiveram condições de estar pagando, e é claro, está em débito com o Crede Bahia, então eu gostaria que você falasse um pouco aí, de como você está resolvendo, solucionando os problemas aí, da inadimplência e a negociação, como está funcionando. O índice inadimplência em tabela, a gente pegou com nível muito alto, bastante alto mesmo, cerca de 79% dos clientes de tabela estavam inadimplentes, mas graças a Deus, nós estamos visitando, fazendo as sobranças, renegociando, conversando, e abaixou 30% o índice inadimplência aqui em tabela, nós já fizemos mais de 25 renegociações, e estamos renegociando, por quê? Porque para fazer um novo empréstimo, tem que ir, o índice inadimplência tem que abaixar, e nós conseguimos, é uma vitória, porque as pessoas que já tomaram o empréstimo, alguma vez, elas já podem, já, tomar mais empréstimos, Agora, o primeiro empréstimo, nós estamos abaixando o nível de inadimplência, para poder emprestar. Certo, conversamos aqui com o Gerson Dias, Gerson Dias, obrigado pela entrevista concedida aqui, ao Sério Marinho Repórter, que vos fala neste momento, gostaria que você deixasse as suas considerações finais, ao nosso bate-papo. É, eu quero agradecer a você, e quero dizer a todos os empreendedores de tabela, que o Credpaí está de portas abertas, para receber, para conversarmos, negociarmos, e vai ser um prazer, servir essa cidade maravilhosa, que é a cidade de tabela. Ok, conversamos aqui com o Gerson Dias, ele que, representa, ele que é o responsável pelo Credbaí de tabela, e falou um pouco aqui, sobre a questão, da negociação, da inadimplência, sobre a importância do Credbaí, e que muitas pessoas estão se dando bem, pequenos empreendedores, que estão aí, conseguindo atingir o seu objetivo, que é montar a sua empresa, e tocar o seu negócio. Obrigado, Gerson Dias, e até a próxima entrevista, se Deus quiser. Beleza.